Eu já decidi Não vou te deixar Eu vou te seguir Sem olhar pra trás Eu já decidi Não vou te deixar Eu vou te seguir Sem olhar pra trás Vou erguer a minha voz Pra ti, Senhor Levantar o clamor Meu bom pastor Tudo novo se fez Meu passado apagou Minha fé está firmada Em meu Criador Me entregarei Pra te servir Te adorarei Até o fim Não há nada que possa Me afastar de ti Estou firmado na rocha Entrego minha vida Eu já decidi Não vou te deixar Eu vou te seguir Sem olhar pra trás Vou erguer a minha voz Pra ti, Senhor Levantar o clamor Meu bom pastor Tudo novo se fez Meu passado apagou Minha fé está firmada Minha fé está firmada Em meu Criador Me entregarei pra te servir Te adorarei até o fim Não há nada que possa me afastar de ti Estou firmado na rocha Entrego minha vida a ti Me entregarei pra te servir Te adorarei até o fim Não há nada que possa me afastar de ti Estou firmado na rocha Estou firmado na rocha Estou firmado na rocha Entrego minha vida a ti Entrego minha vida a ti Senhor Último